A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar, discutir, votar, parecer de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, a ordem do dia, primeira fase. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Laviola para a inversão de pauta, passando o projeto 810-2023 ao primeiro da ordem do dia. Em votação, o requerimento, aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei 810 de 2023, que institui o benefício assistencial aos assistidos pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa, nas condições que especifica e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Avoca a relatoria e o meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, iniciamos a fase de votação. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer. Suspenda a reunião por tempo indeterminado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto